Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel de Santuario Lunar e neste vídeo eu vou falar para você sobre o sabato de Samhain. Para receber os vídeos em primeira mão, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações. Samhain representa a morte, o fim, mas também representa o recomeço, o renascimento, então ele é o fim e o início do ano, ele é a chegada do inverno, o período mais escuro e sombrio. Nesse período, nessa época, nessa fase, o véu que separa os mundos, o nosso mundo do mundo dos mortos, está mais fino, está mais fraco, então a comunicação com o espírito se torna mais fácil. Da mesma forma que espíritos que não são bem-vindos também têm mais facilidade para acessar a nossa dimensão, o nosso mundo. No hemisfério norte, Samhain ocorre dia 31 de outubro e no hemisfério sul ocorre dia 30 de abril. Samhain e o Halloween Após a cristianização dos povos pagãos, houve uma tentativa deliberada de apagar todos os costumes pagãos, todas as celebrações pagãs, mas Samhain sobreviveu e é o que a gente mais vê hoje em dia ainda, mantendo muitas das tradições originais. Hoje a gente tem o Halloween, que é uma versão moderna do Samhain, então as jack-o'-lanterns, aquelas lanternas de abóbora com velas dentro, elas eram usadas inicialmente para afastar os espíritos ruins ou aqueles não desejados. Como eu falei, o véu está fino, então a comunicação, as idas e vindas dos espíritos está mais fácil. Então para afastar aqueles que não eram bem-vindos, as jack-o'-lanterns eram colocadas para assustar. Samhain e a morte Samhain está associada à morte em diferentes aspectos. O deus está morto, as colheitas chegaram ao fim, então a terra está morta também, e os animais mais velhos, que já chegaram a uma certa idade, antigamente, não sobreviveriam a um inverno intenso, então eles eram sacrificados e tinham a carne estocada. Nessa época também de Samhain é quando a deusa Kylex se faz presente. Essa deusa é representada como uma velha e sábia senhora que carrega um martelo, quebrando tudo o que tem na frente, destruindo tudo o que vê para poder renascer novamente. Como celebrar Samhain Como eu falei, Samhain representa o fim, mas também representa o início, a morte, mas também o renascimento. Então, Samhain é o fechamento e o início de novos ciclos. As celebrações de Samhain, elas geralmente são momentos para fazer uma reflexão de tudo o que passou, criar metas para tudo o que está por vir, para poder também honrar os ancestrais, porque a comunicação está mais fácil. Então, é um momento basicamente de agradecer por tudo o que passou, agradecer por tudo o que se tem, pensar, refletir e planejar o que está por vir, o ano novo que se inicia. Então, esse é o sabah Samhain. O sabah que representa a morte, o fim, mas também representa o renascimento e um recomeço. Na descrição desse vídeo você encontra um link para postagem no blog com tudo o que você precisa saber sobre as oito celebrações, os oito sabahs e a roda do ano, caso você ainda não saiba. E lá você pode baixar esse e-book gratuitamente também, se você quiser. E se gostou da almofada, mostrado ali no começo, você encontra lá na Tuts, e também encontra canecas, camisetas e outros itens. Na descrição também tem o link para você pedir a sua. E para você, tem alguma celebração de Samhain que tenha sido marcante, ou é o seu sabah preferido, porque geralmente é o sabah preferido das pessoas, o meu preferido é uma bomba, não é Samhain? Mas deixa o seu comentário aqui nos comentários do vídeo, conta a sua história também. Lembre-se também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo!